A quinta das Doze Casas de Ouro é habitada pelo Cavaleiro de Leão, que tem um grande histórico de poder em diferentes eras. Aqui, iremos conhecer cada um deles. Em The Lost Canvas, o Cavaleiro de Leão é Regulus, o mais jovem dos Doze Cavaleiros de Ouro. Antes dele, tínhamos Ilias, pai de Regulus e irmão de Sísifo, mas que acaba morrendo pelas mãos de Radamantes. Em The Next Dimension, Kaiser é conhecido como Cavaleiro com Coração de Leão. Ele também reconhece Ic de Fênix como sucessor de sua casa. Em Saint Seiya Omega, Mycenas é apresentado como um velho amigo de Marte e novo Cavaleiro de Leão. O mais famoso Cavaleiro de Leão é Aeolia, que sofreu no santuário após seu irmão Aeolius ser morto por Shura de Capricórnio. Além de ter sido reconhecido como sucessor em The Next Dimension, Ic de Fênix se torna o Cavaleiro de Leão em Episódio G.